Olá, bem-vindos a este sexta às seis epílogo. Porquê sexta às seis epílogo? Nós, quando resolvemos fazer o sexta às seis, tínhamos um sentido, uma razão. Estávamos todos em casa, as pessoas estavam chateadas, sem ter o que fazer, as opções começaram a ser escassas e nós achamos que devíamos contribuir de alguma maneira para que esse tempo fosse mais agradável, fosse mais simpático. Então, passou-nos pela cabeça fazer apresentações sobre destinos. Apresentações essas que a ideia nunca foi, volto a dizer, a ideia nunca foi vender um destino, mas sim dar a conhecer um pouco da história, um pouco das curiosidades que andam pelo nosso mundo. Fomos a Buenos Aires, fomos a Miami, aliás, fomos de Miami, aqui o Oeste, fomos à África do Sul, ao Pilatesburg National Park, aprendemos a fazer Billton, fomos a Setúbal, a Galapinhos, fomos a Santa Helena, descobrimos que afinal de contas há um Robinson Crusoe português e a última experiência que fizemos foi efetivamente Nevada, nos Estados Unidos. Neste momento, neste momento, já estamos não a viver uma vida normal, uma vida como sempre vivemos, mas as pessoas estão fora de casa e já não faz sentido sexta-feira, às seis da tarde, fazer uma apresentação, porque as pessoas não estão em casa, as pessoas têm mais que fazer, estão na rua, e por isso achamos por bem encerrar, achamos por bem não mais fazer as sextas-feiras, às seis. Não quero dizer que não venhamos a fazer algo parecido, a experiência para nós foi uma experiência positiva, mas não quero dizer que, como eu disse, que não faremos coisas diferentes com o mesmo objetivo. Reparamos foi que nas sextas às seis feitas, mais de uma vez, muitas vezes, cometemos várias gafes. Como tivemos o cuidado de dizer no início, já quase em efeito de desculpa, o sexto às seis não foi feito por profissionais, foi feito por agentes de viagens. E então nós resolvemos fazer uma coletânea desses erros e dessas gafes. Acho que o melhor que se leva da vida são os risos e as gargalhadas que podemos ter. Então assistam a dois minutos de coisas hilariantes. Vamos lá. Esta é a visão da Praça de Maio e esta foto é a única foto profissional que nós incluímos nesta apresentação, com os devidos créditos. É uma foto de Robert Fereck, que está na Getty Images. Esta foto que vocês estão a ver, esta sim é uma foto profissional. Eu achei que era importante ter aqui alguma coisa que mostrasse as cores, como as cores são. Como é que eu consigo explicar? Não é o McDonald's, mas é o McChicken. A ideia qual é? Uma coisa que chama a atenção de Q-West. Há cidades com pongos, há cidades com cachorros, há cidades com girafas. Q-West tem galos. Muitos galos. O McChicken, por exemplo, é um romance de Daniel Duffo. Foi uma experiência interessante, foi sim senhora. Embora o rosto visível fosse sempre o meu e continua a ser porque pronto, acho que sou o único que tem que ter suficientemente falta de senso para poder dar a cara. Isto não foi nunca um trabalho só meu, é um trabalho de uma equipa. Fomos tentando sofisticar, fomos tentando fazer melhor, fomos tentando transformar isto numa experiência agradável para todos e, como disse, chegou ao fim, vai deixar saudades em algumas coisas e vamos ver o que é que virá a seguir. A quem nos deu o gosto de assistir, ao carinho que recebemos, ao entusiasmo que recebemos, só podemos dizer obrigado. Não tínhamos a mínima ideia de que íamos chegar a mais ou menos 1.100, 1.200 pessoas, que foi o número total de audiências que tivemos em todos os cestas às feias que fizemos. todos somados, como é óbvio, atenção. Mas pronto, é isso que nós temos, é isso que temos para dizer. Neste sexta-feira epílogo, espero que se tenham divertido, é muito curto, mas a ideia é essa. Vamos embora, vamos para a frente, até uma próxima vez. A gente lá, vamos lá. Obrigado.